Fala galera, firmeza contigo, aqui quem fala e tudo dessa vez pelo vídeo pra vocês Muito divertido de um mapa, muito divertido aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão tá aparecendo aí na tela, bem aí embaixo gente Então vai lá, me segue e volta aqui pro vídeo gente E é o seguinte, tá rolando uma aposta no canal que é uma Earth Country Ó, se a gente chegar a 100 mil inscritos até dia 1 de Março, eu vou pintar meu lindo cabelo de vermelho Só que é o seguinte, hoje já é dia 28, amanhã, é dia 28 ou é dia 27, eu não lembro Tá, mas amanhã já vai acabar, então é melhor eu se inscrever e mandar, senão eu não vou pintar meu cabelo de vermelho Entendeu gente, e hoje eu estou aqui com o meu amigo, antigo amigo de tempo, Guilherme, olho verde Vai perder, vai perder, vai perder, não vai pintar o cabelo não, não vai pintar não Vai perder, só não com o inscrito, porque eu vou ganhar né, porque eu não vou pintar meu cabelo de vermelho É, então, acho que ele vai ganhar nisso Eu vou ganhar E eu não vou pintar meu cabelo de vermelho, essa cor aqui ó, meu amigo Mas apesar que, como é que será que vai ficar o cabelo de vermelho, imagina? Mais feio que já é Oxe, eu não sou feio, eu sou uma pessoa bonita Vou pintar o meu de roxo Ah, tudo bem né, tem louco pra tudo né, meu amigo E olha só Acho que ficaria legal pintar de louro Entendo isso, meu amigo Olha só, você já teve sonho de virar médico, virar cirurgião? Não, porque eu passo mal Vai passar mal, entendi Amigo Então, é o seguinte, olha só Quando eu era menor, eu queria ser médico, eu queria ser pediatra E hoje, finalmente, a gente vai ser médico, a gente vai virar um cirurgião, sabia? É, você tem um problema, Nitro Por quê? Se eu vejo sangue, se eu vejo coisas de dentro de uma pessoa, eu passo mal Vixe, rapaz, então você vai passar mal, então Pera aí, deixa eu apertar aqui, ó Meu amigo Ah, eu quero... Então Eu não sei o que vai acontecer agora, mas ali tava escrito mestre cirurgião Eu tô no prank, pera um segundo Pronto Ai, Nitro, olha lá, elogia, olha lá em cima Você é um piloto, eu queria mostrar O que que tem ali? Um cérebro Um cérebro? Pera, tem um negócio de sinistro, pera um segundo Pelo menos eu acho Eu estou aqui, tudo bem Não me derrubo de sua vez, deixa eu ver Tá, tinha um cérebro ali Tinha um cérebro, é essa questão, entendeu? E aqui, olha só Aqui tá falando, tipo de blocos Olha só Aqui tem Ai, é nojento Ah, tá, temos aqui a pinça aqui Que é pra gente fazer essas coisas Que é pra gente fazer cirurgia Não pode pegar aqui Ah Eu achei que você podia mesmo Ah, tá, tem esse... É o rim, isso aqui? Eu não sei qual é a diferença Tá, é o rim podre, é o rim bom Esse daqui é os pulmões E eu acho que é o cérebro É o cérebro, o brain é cérebro O estômago Temos aqui o apêndice Temos o pâncreas Ah, tá lombriga, lombriga Parece um bacon, na verdade, não parece? Não, é lombriga Então tá bom, então Temos aqui esse gal Feijão Eu também acho que é o peixe feijão Mas tudo bem Esse daqui é o coração Eu te amo Esse daqui é o intestino Esses são bactérias O roxo é bactéria Lembrando que roxo é bactéria Esse daqui é o mini curso de virar médico Depois que você ver esse vídeo aqui Você vai poder já ser médico já de cara, já Entendeu? Esse daqui Para aqui Gostei Esse daqui são ossos E esses daqui são ovos É... Ossos removíveis, né? Ossos quebrados Esse daqui são pele E esse daqui é pele Com sangue Esse daqui é Que nem você falou Esse daqui eu não sei Acho que é uma pele podre Acho que é pele morta É quando a gente dá um sonco assim Aí fica roxo É, pode ser que é isso E aqui é o band-aid E esse daqui é injeção Ixi, injeção Eu não gosto também Injeção eu não gosto Realmente eu não gosto Olha só Esse abote aqui eu acho que é para aprender a jogar Mas, Gui, como a gente é o médico aventureiro A gente não vai ver isso aqui não A gente vai de cara O Gui já apresentou já Beleza Eita, nois, Gui Gente, é o Herobrine Que Herobrine, amigo? É o Estevão? Oh, ele falou assim Ah, o Wappa falou Oh, é você O novo cirurgião Você recebeu uma guia de... O que é procedura? Eu não sei, Gui Você também não sabe Ô, Nito Eu só esqueci de dizer Que isso aqui é cirurgia contra gigante Então, Gui É o seguinte A gente entrou no mundo dos gigantes E a gente tem que fazer cirurgia nesses grandes aí A gente é pequeno Ah, agora sim Calma, calma Ou será que a gente é pequeno demais? É, Gui Não, eu sou grande É, apesar que o Gui é grande mesmo O Gui tem... Quanto você tem? 1,80, Gui? 3,88 Eita, mas você é um pocket Isso não é um personagem, amigo? Calma aí Tudo bem, Gui Tudo bem, Gui Você ganhou alguma coisa, Gui? Ah, tá Eu ganhei um band-aid Você ganhou o quê? Eu ganhei um band-aid e uma medicina Dá pra mim, Gui Dá pra mim, Gui Nossa, quanto você ganhou? Caramba Tá, tá, tá É o seguinte, Gui Olha só Pra curar Cuidado com esse negócio aqui Ah, que bom que você deu pra mim Calma, olha só Pra curar esse negócio aqui Que é o ferimento Eu tenho que jogar o band-aid Olha, tá curado já Olha que coisa porra Ai, coração E pra gente curar esse negócio aqui Que é o negócio roxo Que eu não sei porque que serve É, mas tudo bem Ah, eu acho que é hematoma Eu acho A gente tem que clicar aqui E colocamos a injeção Agora ele está bem melhor, Gui Nossa, a cara dele Ele foi atacado O que será que aconteceu com ele? Olha Você me derrubou, Gui Ah, que bom que quando você derruba Eu caio de novo Eu volto de novo, quer dizer Ó, vamos colocar os band-aid aqui Esse paciente aqui é muito simples, Gui Ele não tem nada pra curar dentro Da barriga dele Aê, Gui Curamos o Estivão, amigo Aê, gostei Eu achei que ele ia vomitar Ele falou assim Bom trabalho, cirurgião É, vamos Na melhor parte Brigar Não, Gui A gente vai Fazer dentro dele É, vamos remover Ai, não Sai daí, Gui Sai daí, Gui Sai daí, amigo É pra gente remover O osso dele Com esse daqui Vamos lá, Gui Remover esse treco aqui, ó Dele aqui, ó Eita Esse é o tutorial do futuro Você quebrou a pele dele, Gui? Ah, não Eu não vou fazer isso Ah, tá Que bom, Gui Eu achei que você quebrou o cirurgião Não, você quebrou o cirurgião não A gente quer o cirurgião Tem que sair assim, entendeu? Porque assim é mais Mais, mais prático Aqui, ó Bactéria Imagina ele andando depois, Gui Vai tá tudo quebradinho, coitado dele Ele ferrou Não, a gente tem que passar por cima, Gui Passa aqui por cima Você consegue Ah, bactéria A gente é o cirurgião de elite O Duro que eu tava falando Quantos que é Ah, tá A gente tem que tirar O coração Fica perto do pulmão Gui, sai de perto daqui, por favor Sai de perto do coração dele Senão, senão vai começar a tocar Não, não faz isso Senão vai começar a tocar aquele negócio lá Pi, 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 pi Para, não sai Para, você vai matar ele Olha só, Gui A gente tem que conseguir 10 dessas bactérias A gente tem 9 já Falta só mais uma Só você te queima Ah, o coração é bactéria Gui, sai de perto do coração Meu Deus do céu Eu acho que eu contratei um amigo errado Para trazer para cá Meu Deus do céu Nossa É claro, você quer matar o paciente Quero 3 salários Quer 3 salários e quer matar o paciente ainda O que é isso? Oh, Calma, será que se o paciente Ele acaba falecendo Na negócio, o médico Ele é processado O que será que acontece? Não sei Não sei Eu tô tomando aqui Eu não sei Eu não quero descobrir também Ah, onde será que é a última bactéria aqui? No meu bolso A gente tem que tentar descobrir Ah, então Enquanto a gente vai procurando Eu tenho até uma ideia aqui Eu vou continuar falando sobre A minha história de querer ser um lindo cirurgião Na verdade, cirurgião eu não queria ser Eu queria ser pediatra Que é o médico que cuida de crianças Entendeu? Tipo Não de adulto De crianças só Só de crianças E aí Eu queria ser porque, sei lá Eu me dava bem com criança Porque eu era uma criança, né? Então Dava muito certo Então Aí que eu descobri Que ele fazia cirurgia aqui Que abriu os outros Aí eu falei Não Hum, que história legal Aí na hora que eu descobri Que ele tinha que fazer cirurgia Aí eu desisti da profissão Eu ainda acho que tem que quebrar o coração Não é o coração Será que é o coração? Não é possível Quebra o coração Vai Eu vou quebrar Ai meu Deus É mesmo É o coração É o coração Vai Gui É pra gente depositar Aqui, ó Peraí Amei Não é É pra gente tirar o coração dele A gente vai matar ele Eu não sei Calma aí Plesse Orgons And Bacteria Ah, mas eu tenho que tirar o game mod aqui Peraí Game mod zero Pronto É pra fazer isso aqui Tá, eu tô colocando aqui Mas pra quem é? Então Pra quem é tirar o coração? Eu não tô entendendo Quem é que faz isso? Ó Vamos, gente É Estômago com problema Ixi Gui Lascou Ele tá com caganeira É só pra tacar Gui Você tem que clicar com o Q Ah, tá Entendi Vai Ae O Gui O Gui tá curando Essa é a seringa Ó o Gui O Gui já tá virando um bom cirurgião Ele é um cirurgião De elite Ó, bem Aqui tá o outro Então O bom que aqui é fácil Tá ligado O duro que lá dentro Não é Gui Quebrai Nossa Cara A gente é muito rápido A gente quebra o negócio Em dois segundos Ó, quebrou Abriu já o estômago dele Vamos aumentar lá dentro Tá Acho que tem tempo O Gui Calma, calma A gente tem que fazer isso aqui rápido Quebra aqui Quebra aqui Ai, cento segundos Calma assim Vamos, corre Eu tô quebrando aqui O que eu ver Vou te mostrar agora melhor Corre, corre Eu tô quebrando o oço dele O Gui Você vai quebrar o Toma cuidado com o paciente Lembrando que A gente tem que tomar cuidado com ele Calma Ai, tem que quebrar aquele bicho ali Que bicho? Tem que quebrar o órgão O bicho de Amigo, ele é dentro do paciente Ai, meu Deus Eu quase caí dentro dele Calma aí Eu vou quebrar o bactério aqui Calma aí, Gui Ó, falta só mais um só Calma aí, lascou Pra cá Onde será que é? Aqui, ó Então tá, então tá Vamos, então vamos Cadê? Falta só mais um bactério aqui Ai, gente, 30 segundos Que, 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 que Que a gente faz do oço Ai, meu Deus Quebra Quebra, amor Nossa, muito bom Calma aí Aqui, deixa que eu coloco aqui 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 Ah, moleque A gente é o The Best of the Cereo Gui A gente vai fazer cirurgia no Superman Spider-Man Spider-Man Não, é, é Esse daí é o Homem-Arangue Eu já fazendo No Super Do Superman como é que é? Como é que é a música do Superman? É Eu acho que não é assim não Eu também não lembro Ah, então Eu tenho uma seringa aqui, ó Falta só um lugar só Aqui Pronto Será que tem o Super Estômago também? Cai de novo É, é, Gui Você sempre tá ficando no meio E ele sempre Ixi, acho que a barriga dele é de aço, Gui Como é que vai entrar dentro? Como é que você entrou? Vai pro outro lado A gente tem segundos O Nitro vai, vai, vai Vamos separar e procurar pistas, meus amigos Meu amigo Eita, agora tem água de veneno É, pera aí, Gui Espera um pouquinho que eu tô indo com você Pera aí, eu tô quebrando a bactéria aqui Quebrei a Super Bactéria Porque ele é o Superman, né? Ai, meu Deus do céu, Gui Encontrei uma parte difícil Eu vi também a A A A parte que você falou aí Você morreu? Como? Nessa água, hein? Ai, essa água que ela mata É, ah, é suco gástrico Que isso aqui É tipo Sabe quando a sua barriga Ela fica, tipo Ardendo? Não, não, não Quando ela tá ardendo, tipo É tipo isso, entendeu? É pra fazer digestão É o que fazer digestão Ah, o que tira, tipo O que derrete a comida É, basicamente, tipo É quando você come E aí ele transforma no cocôzinho O que você faz? Pera um segundo Deixa eu ver por aqui Eu duro agora onde que é? Calma, falta quantos? Falta um Lembra onde que é, Gui Ô, Gui 30 segundos pro Superman morrer A gente não pode deixar É do outro lado Gui, vem pra cá Onde você tá indo? Ah, o Gui tá indo Ah, eu tô quebrando já O Gui já tá indo Salvamos o Superman, Gui Ai, meu Deus Que bom, Gui Eu achei que o Superman ia morrer A gente não pode fazer isso Coloca aí, Gui Aê Meu Deus do céu A gente tá dando sorte, Gui A gente tá salvando todos os pacientes Agora É um acampamento É um cara do Eu não sei o que esse cara é Tudo bem Vamos usar o cara aqui Beleza E eu tenho uma seringa aqui Aonde que é? Aqui Salvei ele Salvamos, Gui Qual que é o problema dele? Ai É, de novo É, eu duro que Ele não tá falando Qual que é o problema dele aqui Qual que será que é? Deve ser Hemorroide 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 no bumbum, Gui Ele, ele, ele Acho que não é isso não Mas tudo bem Ah, meu Deus do céu De novo esse suco gástrico aqui Aqui Ai, eu achei que tinha um botão aqui Mas não tem não Ah Gui, a gente tem 90 Ou 85 segundos Pra gente salvar ele Boa sorte Para de falar Tem que ser cirurgião Tem que ter concentração Eita, mas eu não vou conseguir Ai, consegui, consegui Que bom Gui Ai, meu Deus Eu quase caí, Gui Eu vou pra esse lado aqui Você vai pra esse daí Vamos procurar E vamos procurar E salvar o nosso lindo paciente O paciente Vamos dar o nome dele de Clayton Pode ser? Tá, beleza Clayton, vamos lá Eu vou salvar você, meu amigo Você não vai morrer não Não é hoje Ele tem família Ele falou pra mim Calma Nossa, aqui A gente é o melhor cirurgião The best of cirurgião Falta só mais um Quase empurrou o corpo Me chama de gordo Eu sou Tem que ter respeito Pelo cirurgião Porque você é só Meu assistente, entendeu? Eu sou o cirurgião mestre Onde será que tá isso? Eu não sei, Gui A gente tem que procurar Não tá aqui Procurar e desviar pistas Meu Deus do céu Então O Duro que falta só um Só e a gente tem 40 segundos A gente tem bastante tempo Eu acho que é na pele Eu acho que é nesse Esse rosinha um pouco mais escuro O Duro que tipo Parece que dá pra entrar Nessa parte aqui Mas não dá É Nossa, Gui Tô procurando por aqui, ó Então Então procura aqui Eu vou procurar aqui embaixo Pode ser que seja por aqui A gente não viu É que a gente tem que ver Onde tem rachadura, Gui Procura rachaduras Que provavelmente é o lugar Ah, não é aqui Um osso Você quebrou o osso do cara, Gui Você quebrou o osso do Clayton Ele é pra ver Ah, e você quebra o osso dele Eu vou quebrar seu Ah, calma O osso cresce de novo Desde quando? Ah, não sei A gente não é uma estrelada do Mike Que é pra crescer de novo? Calma Cresce sim Você ingesta pra crescer de novo Eu acho Eu não sei se cresce ou não É, burrinho Tá, perdeu o diploma Não, se o pe... Ai, perma, perdemos Que... É... Ele morreu Uma pena É uma pena Uma pena Ó, o duro que o osso dele ainda tá quebrado O osso ali que você quebrou, Gui Eu já... Eu já fui... Não cresce, não É, nunca mais vai crescer aqui Você... Você debilitou o nosso paciente aqui A gente vai ser processado desse jeito Meu Deus do céu Ferra, onde fica isso? Não, a gente tem que procurar aqui Agora a gente sabe todos os lugares onde que é o... Tipo, os lugares certinho A gente tem que agora procurar só esse daí Calma Hum, meu Deus Eu tô ficando... Tô ficando tenso É, eu tô ficando muito tenso também Ai, meu Deus Essa música dá muita tensão, Gui Não faz isso, não Pelo amor Meu Deus, parece uma bomba isso aí Mas é tipo uma bomba quando a pessoa morre Não me fala isso, Gui Ou, falta só um só, Gui Que é aquele que a gente tá procurando Hum, deixa eu ver por aqui Não é aqui Não sei Ou, geralmente eu tinha encontrado Mas não encontrei, não Coisa Uh, tá difícil Eu não sei Deve ser um lugar muito difícil Porque Se a gente não tá encontrando facinho, facinho Ah Gente, que corpo... Ah, sério Que é difícil É, eu tô falando Não, deve ser um lugar meio difícil, né, amigo É isso que eu quis dizer Ainda bem que você falou, meu Deus Senão você não descobria, não é? Ai Aham Ô, Gui Eu tô achando Vem pra cá Eu tô achando que é pra cá que tem que ir Mas como é que vai pra cá? Pra onde? Pra cá, ó Eu tô achando que é pra... Aqui, ó, aqui, ó Outro lado, outro lado, outro lado Eu tô achando, Gui Que é pra cá, ó Olha só Porque aqui faz sentido ser pra cá Mas como é que chega até ali? Voando Voando? Porque não tem como falar aqui Hum... Eu não sei, Gui A gente tem que tentar descobrir Como é que faz pra chegar... Pera, eu tive uma ideia, Gui Tive uma ideia como é que chega até ali Eu já sei, já sei, já sei Eu já tô chegando, Gui Eu vou chegar lá, hein? Anitta, você acha que você tá matando o paciente? Não, mas Gui A gente tem 10 segundos A gente tem 10 segundos? Ah, eu não vou conseguir passar de novo A gente vai matar ele, Gui A gente vai matar ele A gente vai matar... Morreu, Martene Ô, calma, calma Se a gente soubesse qual que era o problema dele mesmo A gente saberia mais, né? Porque, tipo, a gente só sabe pouca coisa dele Tipo, a gente podia ter visto qual que era o problema dele No começo Porque vai que o problema entregasse onde que era Tipo, ah, o coração Ele tá com problema no coração Ele tá com problema no amor Aí a gente dava conselho pra ele É, tipo, a gente não, né? Porque eu não sei dar conselho Eu sei Então, então, tá aqui Conselho, vai que ele tá com problema de amor Fala com ele Sai logo, mulher não dá certo É, então tá bom Então, isso que ele tá falando É, eu vou aqui continuar quebrando aqui Meus negócios aqui Beleza Ah, aqui não Eu tô meio complicado ainda, Guilherme Eu não tô achando nada aqui Ahn Tô realmente bravo E aí, meu filho Eu tô aqui procurando aqui O problema do nosso olho do passeio Mas tá muito complicado Porque Eu não sei, tá ligado? A gente encontra quase tudo Mas o último a gente não encontra Ó A gente tem nove de novo Tem nove, só que falta só um Falta só um A gente podia Por que isso é o Game Mode, Guilherme? Ai, mata do mesmo jeito Você viu, né? Aí o mapa ele falando que não pode fazer isso Ahn Ah, dura que a gente não vai conseguir encontrar ele Se a gente morrer Se ele morrer de novo Eu vou ficar muito triste Falta 30 segundos pra ele morrer Ahn É tudo pra salvar Ai É tudo Tudo por salvar a vida É tudo por salvar o nosso olho do paciente Eu tô achando que não é pra cá não, Guilherme Porque se fosse pra cá Tipo, teria alguma ponte Alguma coisa do tipo pra passar Mas como não tem Então A lógica é que não é mesmo O lugar certo Ahn O riozinho pra cá não tem Ô, Guilherme Será que você morreu? Vê se é pra ir pra cima Vê se é aí em cima Vai que é Eu tô procurando Ahn Aqui embaixo não é Ai, eu caí Eu caí também, Guilherme Meu Deus do céu Ahn O duro aqui Nossa, meu Deus do céu Tipo, esse é o lugar mais óbvio Pra encontrar Ele morreu, Guilherme Ele morreu de novo Meu Deus do céu Ô, Guilherme Você falou que encontrou o lugar? Ah, eu achei Quer ver? Vem cá, olha Segue eu Primeiramente tem que se ligar aqui Entendeu? Porque a gente é surgião Tinha que fazer tudo em ordem Entendeu? E olha aqui, Nitro Vem cá O que que foi? O que que foi? Meu A gente nunca encontrou aqui, Guilherme A gente nunca encontrar Meu Deus do céu Tá, a gente já tá com Com sete, né? Mas calma Será que era aquele? Eu acho que era Só pode ser É aquele lá Eu sei Eu encontrei Ah, então tá bem Sou inteligente Você não é formado Igual eu Oxi, você que é o É o É o Aprendiz? Como assim? O aprendiz supera Ou o médico Que comprou o diploma? É que comprou o diploma? Não, não É que nem dizem, tá ligado? Quando o mestre é muito bom O O O O aluno supera Ahn Exatamente Olha só Agora é o Pâncreas Disse Eu não sei o que é isso não Tudo bem É o Pâncreas, velho Não, o que que é o Disse? Você disse Pâncreas? O Pâncreas ele fala O Pâncreas disse Não, você disse Pâncreas É, eu disse Isso é muito engraçado Pâncreas disse Acho que o Pâncreas ele fala Aqui ó Cadê? Nossa, o Gui Ele entra rápido No corpo dos outros E aqui Você pode quebrar? Não, não, não sei Gui Não sei o que é isso Gui Não quebra É uma boa É só pular Isso é uma veia Acho que é veia Tá, a gente precisa encontrar 10 Que nem sempre Só que não encontramos nenhuma até agora Gui Vamos, vamos Caça, caça, caça Procura Por aqui não tem nada Egg A gente tem encontrar 10 Não encontrou nada até agora Não, a gente tem encontrar A gente tem 5, né Eu acho Não sei Achei outra Achei um Então quebra aí, Gui Você achou Você pode quebrar Aqui achei outra Eu estou à procura aqui Eu estou que nem louco aqui Tá, falta só dois Achei outro Falta só mais um agora Esse aqui acha que está mais fácil que o outro, parece? Não É, mas é que nem o outro Parece que a gente está encontrando um outro, Gui Vamos separar e procurar Por aqui não tem nada Por aqui não tem nada Ah, aqui não tem É, podia ser aqui, né Porque aqui é um lugar muito vazio Calma, eu vou procurar por aqui, Gui Achei Achou? Cadê, cadê? Vamos quebrar junto aqui Vamos quebrar, vamos quebrar Cadê? Ó, Gui, eu falei pra você que estava aqui, Gui Que bom que eu peguei aqui o negócio Ai, Gui Engraçado Se eu não fosse por mim A cirurgia não teria falhado Aê, meu filho Mudou Agora É, o nome dele é o Glabador É, porque eu tenho melancia agora Tem melancia? Ué? Pois melancia Não, é Ok, isso é o band-aid, Gui Você é doido? E agora? Deixa eu voltar com isso Ok, você gosta tanto de comida assim Que você está ficando louco, amigo Pronto Ai Abriu a barriguinha dele? Aqui, ó Tá, vamos quebrar aqui E entrar no corpo dele Dessa vez eu que entrei Eita Nossa, que bicho de sete cabeças Gente, o corpo humano é meio estranho Eu não estou gostando mais não Vai aqui Vai para a esquerda Que eu vou para a direita Aqui procurar Eu acho que as bactérias Acho que é mais fácil É mais fácil delas entrar Do que matar a gente Porque, meu Deus É, eu estou vendo isso Não, não Esse daqui deve ser Um sistema de proteção do corpo Que eu estou achando que é isso Porque Olha que sistema bom A gente vai ter soldado aí Cuidado Daqui a pouco vai ter Soldado tipo assim É, você Você já andou em bactérias Você já viu bactérias Por aí É tipo visto, tá ligado Visto americano É, bem isso Vai ser visto americano Vai ser visto barrigão É, Gui Acho que desse lado aqui Que eu estou aqui Já acabou já os meus Eu estou vendo aqui No lado maiorzão Tá, eu vou com você, Gui Eu vou com você Onde que é o lado maiorzão? Aqui, ó Ah, é para cá Oi, atrás Eu estou indo, meu amigo Eu estou indo Lhe ajudar Não vi nada É, é três É, porque é muito grande, né, Gui O lugar grande é difícil Ó, a gente tem 85 segundos Para encontrar ainda, Gui Dá tempo Não tem nada Então, Gui Esse aqui está mais difícil Será que é para quebrar Esses negócios Não, não é, não Eu estava com dúvida Se era para quebrar Ou não Esses negócios laranjas, entendeu Esses Acho que é víscero, eu acho O nome desse aqui Aqui, não Achei Achei o último O último? Não, faltam mais três ainda, Gui Ai, falta tudo É, o Gui O Gui achou que era o último já Você esqueceu Contar, querido Ah, e você esqueceu De passar por um aqui Que eu encontrei a víscera Qual o nome mesmo? É o pâncreas Encontrei o pâncreas Quebrei o pâncreas Que é o principal Eu sou o zoologião Eu quebrei o principal Falta só o último agora, Gui Qual que você Onde será que está o último? O problema é que é dele É, isso é o problema, né O último sempre é o mais difícil, né Porque a gente Aqui está fraca Aqui não está Aqui não está Está difícil Mas bem, pelo menos Achei Qualquer coisa, Gui Cadê, cadê você? Ah Ah, você já quebrou Que bom Olha só Tipo assim Pelo menos eu Que tirei o mais difícil Que é o Gumblader Acho que é a glândula Eu não sei o que é Tá, eu vou apertar Ah, é o zoologião É, mas o outro é fácil, né, Gui É tipo assim Ah, alguém tirou Tipo um carro Eu vou botar um carro aqui Alguém tirou o pneu Alguém tirou essas coisas Essas coisas é fácil Mas quero ver Tirar o motor inteiro É Sou eu mesmo Ai Ai, ó Eu bati com você Na hora que a gente entrou Desculpa Eu acho que se eu tiver Qualquer pra tirar aqui Dessa vez Eu esqueci Ah, eu aposto Que é o coração Por que é o coração? Porque eu gosto dele Ah, tá Eu achei que você Tava apaixonado Eu tô Você tá Com comida Ah Sei, sei O Gui tá mais nobre comida Sei Ó, o Duro que falaram Pra mim o nome da menina Que o Gui gosta Só que eu esqueci agora Ai Eu vou descobrir Eu vou perguntar de novo Na hora que eu me perguntar Eu vou vir falar pra você Quem te falou? Ah, não sei Que que falou pra mim Não sei Não vem começar a me espanar não Não gosto de esplanação não Eu vou falar Eu que sou uma pessoa Normal que eu não gosto de ninguém Não, mas calma Você gosta da senhora batata? Eu não gosto É Se alguém falar pra mim assim Uma menina chega aí Me fala assim Gosto de batata Me apaixonei Nitro, eu gosto de batata Não, mas você é feio Não, mas você é menino Eu não gosto de meninos Ué Qual é o problema? Não, eu não Nenhum problema Mas é que eu não gosto Só Gosto de menina Ai, eu quase quero Negócio roxo de novo Nossa, Gui Esse aqui é muito grande Tá cada vez com o maior Corpo humano Achei Eu sou muito bom Mas quem pegou o principal de novo Que é o O apêndice? Fui eu Eu Aqui Aqui A minha mão aqui O apêndice Isso aí é o que você pegou agora? Não, tá doido? Tudo bem Você tá falando Tudo bem então Ó Deixa eu colocar aqui Na cara dele aqui Ó Band-aid Apesar que band-aid sozinho Não faz nada, né Gui? Não faz sentido O que faz alguma coisa É o remédio Tá dentro aqui Tá Quebra aí Beleza Entramos Dessa vez Parece que a gente tá Nossa, vai Gui tá cada vez Com o mais bizarro O corpo humano Gente É porque é o seu É mais feio É o mesmo Por que o mesmo O corpo humano é feio? É, mas aqui ele é bem gordinho Bem grande, né? Olha aqui, Nitz Deixando pra trás Olha aqui, ó Ó, ó, ó O que? Deixou pra trás Pior, hein? O Gui tem razão nesse ponto Eu deixei pra trás Eu fui o sinergião errado Nitz, olha aqui Vem cá Eu tenho que jogar meu De pôr no lixo Ô, o que foi? Olha lá Gente Me matei Ficou muito desprezo Ué, mas a gente tem como chegar lá? Não, não É que eu achei que a gente nasceu lá em cima Ah Acho que a gente tem que subir até lá com o parkour Ah, não é possível Não, não Ah, não É só que tem escada aqui do lado Gente, pra ser cirurgião é mais difícil do que eu pensei Você achou que era assim? Tem escada aqui Ah Ô, Gui, você achou que você pensou que era assim? Tipo, eu tinha que fazer parkour pra ser cirurgião? Eu não sabia disso, não Eu não sabia Depende Se você for na Nico, sim Se for na Nico? Fazer parkour assim Ai, nossa Agora eu tenho que fazer cirurgião na cabeça Eu tenho que fazer o parkour Tudo bem Olha só Eu vou aqui O Gui, ele fala que eu sou na Nico, entendeu? Mas eu não sou na Nico Agora, o Gui falou na Nico É porque você é bem largo É diferente É, entendeu? Você é na Nico e largo Sim, a proporção fica meio ruim, entendeu? Essa é a questão Eu sou baixinho Oxi Eu baixinho? Bem largo Tipo assim, é que o pessoal chama eu de baixinho É porque eles são muito altos, entendeu? Tipo assim, eu comparado ao Gui É tipo É um poste comparado a um hidrante Porque o Gui, ele tem um metro e um bilhão aí E eu tenho... Eu tenho um metro e noventa e um A gente passou aqui Então, que nem eu falei pra vocês Depois que a gente terminar esse vídeo Você pode virar um cirurgião Então, a partir de agora Você é um lindo cirurgião Só não vai fazer cirurgião nos outros É, você pode... Já peguei seu emprego Já era Então, se o pessoal ele quiser jogar Esse mapa aqui Eu vou deixar aí na descrição Porque também, tá ligado? Esse mapa aqui é muito divertido E aí eu deixei isso que o pessoal vai querer jogar Porque como é um mapa legal E é um mapa de cirurgia E muita gente quer ser médico Então, venha jogar esse mapa aqui Porque é muito legal Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha pra vocês, amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau 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 E tchau E tchau E tchau Obrigado.